Deixa eu pegar água, Liminha Vou pegar água rapidinho Conta uma história aí pro chat, Liminha Opa, salve, rapaziada Vou contar, hoje o plano Vai enfrentar Extra Salt E aí você me pergunta O que representa Uma final Um degrau Uma elevação Uma disputa É muito mais que isso Uma final Vale dinheiro Vale Mas o que é dinheiro? É um papel? É uma moeda? O dinheiro Representa algo Que pode ser comprado Que tem valor E na vida As coisas que não tem valor São as mais valiosas A ausência De uma De um significado A ausência Nos faz preencher O que realmente O que realmente Temos que dar valor O que temos Que ter na lembrança O que temos que ter na memória Hoje Daqui um ano Dois Séculos O maior milionário do mundo Vai chegar E vai me dizer E vai me dizer Triboneira Eu dou cinco milhões De reais Pra poder Reassistir aquela final Sem saber o resultado Com a Com a Com a Com a perseverança De vocês E o que nós iremos Responder Nós queremos Cinco milhões de reais Mas nós Não conseguimos vender Porque o dia de hoje Não tem valor O dia de hoje Não tem preço O dia de hoje É O Plano Né Pensa Eu te dou Cinco milhões De reais Pra poder Reassistir a final Do Major Sem saber Que a SK Ia ganhar Aí você me pergunta Cara Você quer Cinco milhões De reais Eu quero Cinco milhões De reais Mas eu não consigo Te vender Esse é o desafio Da vida Você conseguir Algo Que você Não consegue Vender E é isso Que é hoje Ah Ah Bill Guides Bill Guides Você tem Dinheiro Pra comprar A vitória Do plano Não Não tem Não consegue Cara Não consegue Comprar Né Ah Né Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Você consegue Comprar uma Copa Do Mundo Não consegue Cara Nem consegue Ganhar Euro Né Então Esse é O drama É Isso Isso me Lembra O dia Em que Eu tava Andando Na rua E tinha Um cara Fazendo xixi No muro Ali do lado Aí eu fiquei Perguntando Por que Que ele tá Fazendo xixi No muro Perguntei Ah Deve estar Com muita Vontade Não tem Um banheiro Próximo Mas tinha Um banheiro Próximo Só que Tava Trancado Essa é Essa é a Realidade do mundo Tudo está Disponível Mas tá Trancado Presente Liminha Que isso Cara Que reflexão Né Tudo que você Precisa Tem no mundo Sim Mas tá Trancado Né Aí Às vezes Tá do teu lado Então Até o coração De alguma pessoa Que você gosta Tá ali Né Sim Exatamente Apenas Duas palavras Presente Aí hein Que beleza Liminha Estamos aí Com imagens Ao vivo E a cores Direto Dos gramados Aí Liminha Oi Dá pra chamar O hino nacional Lirulima Opa P holda Pois P gostou P 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